Se quiser pode ir lá no YouTube, Mãe no Fê, Nosso Brasil, e vamos pedir a vocês aí, se vocês puderem, ficar de pera aí pra poder arrimar essa galera aí pra sentar. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Uma caneta, eu fico bem tranquilo Jogando meu Game Boy Fique com meu Deus, sabendo que ele dói O Brasil é bom Tem catástrofe natural Mas temos o pior, a catástrofe social Pegaram nosso salário Mandaram para o Carvalho Agora esses otários querendo um temerário Meu Deus já tá dando bolha Me roubaram tudo na escolha Sem fora mandando da bolsa Sabemos que temos escolha Eu tenho a expressão de um mundo diferente afogando Me menti quando quiser Mas verei que está me escutando Podem me chamar de anjo negro Revoltado e adoro como sempre Faz papito com o Tiago Tiraram nosso desenho Por isso eu me ganho Agora menores de idade Só seguem as drogas e eu fico bebendo A união que faz a força Vai na minha balará O povo até tem boca Só não sabe falar Quem tem boca vai a Roma Quem não grita não alegronta Devoro o ministroce Tudo com a minha rima Podem me chamar de estudo a concatina Não sou o supermário Mas o reto é minha pena Por onde está passando Eu até que se me forgana Guardi essa letra na cabeça e já acredita Que algum dia o Brasil vai melhorar Esse som é pra dar uma ideia positiva E entender que o pior vai acabar